Escuta, tem um professor de tênis aqui de Rio Preto, foi convocado até pela Seleção Brasileira para um torneio internacional, isso é muito importante, né? Muito legal, é um professor que dá aula num projeto de tênis aqui de Rio Preto, tem experiência nesse trabalho com jovens jogadores, com a formação dos novos atletas. Se destacou? Exatamente, até por isso foi convocado pela Seleção Brasileira para dirigir a Seleção Brasileira Sub-12 Feminina no Sul-Americano da categoria. Foi uma competição disputada no Paraguai, em Assunção, e o Brasil foi muito bem, e também trouxe o terceiro lugar com a ajuda de um Rio Pretenso, olha só. Observar, corrigir... Vai, avança, avança, não deixa eu chegar muito não. Não, deixa eu chegar. Vai, avança, avança, avança. Ensinar. Isso, não tem mais nenhuma na rede. Essa é a tarefa diária do Éder. Isso. Avança, 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 avança. O objetivo dele é enxergar além do alcance dos olhos e formar novos campeões no tênis. Nosso projeto, os meninos que estão, todos têm grande talento, né? Então, a nossa grande batalha é melhorar a cada dia, né? Aprimorar a parte técnica, a parte física, a parte mental. Éder é um dos treinadores de um projeto de tênis de Rio Preto. Sob a orientação dele, treinam 40 jovens jogadores, meninos e meninas de 8 a 16 anos, que ficam antenados em todas as dicas do professor. Aí, me avança. No meio do jogo, você está em um momento bem complicado, aí você lembra dele rindo e aí ele está falando alguma coisa, aí você lembra, nossa, aquela hora ele falou isso, aí você faz. E lidar com essa moçadinha não é para qualquer um, não. Uma das missões dele é garantir a atenção total para o tênis, fazer com que a molecada fique com a cabeça aqui, dentro da quadra. Todos amam muito tênis, né? Mas o duro é o foco. Hoje em dia, a nossa grande batalha é eles ficarem focados no esporte, né? Na parte de alimentação, na parte técnica, vem aqui, pisar na quadra, treinar o máximo possível e dar o melhor. E hoje as crianças estão um pouco mais dispersas, eu sinto um pouco dessa dificuldade. E os que têm mais foco, que têm mais comprometimento, conseguem os melhores resultados. O talento do Éder com essa nova geração vem ganhando tanto destaque que ele foi escolhido para comandar a Seleção Brasileira Feminina Sub-12. O desafio era encarar um campeonato sul-americano. E ele foi bem demais. Chegar no país, eles te receberem no aeroporto, você entrar na quadra com a bandeira uniformizado, né? E do lado, os atletas que estão esperando, batendo ali, bandeira gritando e torcendo, gritando Brasil, isso é uma coisa que não tem preço, na verdade, né? A competição foi no Paraguai. O Brasil começou perdendo, mas se recuperou e pegou o pódio. Ficou em terceiro lugar. Sair perdendo é bem difícil, né? E essa motivação, o trabalho nesse dia foi fundamental para conseguir ganhar, principalmente da Argentina, que foi a chave ali, ganhamos da Argentina, depois veio Bolívia, depois veio Uruguai. Aí elas se motivaram para chegar na disputa do terceiro contra a Venezuela, super empolgados assim, e aí foi tranquilo essa disputa de terceiro. E aí acabamos levando o troféu para casa. Na volta para casa, a mala estava mais pesada, com medalha, troféu e um antigo sonho renovado. O sonho de todo treinador é trabalhar com um grande atleta, formar um grande atleta, deixar ele entre os melhores do mundo e, se possível, continuar na seleção das categorias de base até chegar nas profissionais. E se o trabalho do professor vem dando frutos, a turma toda se dá bem e pode esperar algo muito bom do futuro. Tem que treinar muito, trabalhar bastante, porque é bem difícil, é bem complicado. E ir com ele para a seleção seria bem legal. É isso aí. Valeu. É isso. Parabéns para o Ed. Ele que não consiga chegar na seleção adulta, quem sabe, né? Boa sorte. Por hoje é só. Boa tarde para todo mundo, Nilesa. Obrigadão, viu? Tchau, tchau, tchau.